Ser bem-fazejo é exercer ações e comportamentos que trazem benefícios e auxílio para os outros. É ter a disposição e o desejo genuíno de fazer o bem e de contribuir positivamente para a vida das pessoas ao nosso redor. Uma pessoa bem-fazeja é movida pela compaixão e pela solidariedade. Ela busca oportunidades de ajudar, de aliviar o sofrimento alheio e de promover a felicidade e o bem-estar daqueles que a cercam. Além disso, ser bem-fazejo implica em agir de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. É realizar atos de bondade e generosidade sem buscar reconhecimento ou gratidão, mas sim com a motivação de tornar o mundo um lugar melhor. O indivíduo bem-fazejo é capaz de impactar positivamente a vida de muitas pessoas, mesmo que seja de maneira sutil e discreta. Suas ações se tornam uma inspiração para os demais, despertando a consciência coletiva de solidariedade e empatia. Em resumo, ser bem-fazejo é possuir a disposição e a vontade sincera de fazer o bem para os outros. É agir com compaixão, solidariedade e desinteresse, buscando promover o bem-estar e a felicidade alheia. Cultivar essa característica nos permite criar um ambiente de bondade e generosidade, construindo relações mais harmoniosas e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e empática. Legenda Adriana Zanotto